Oi! Uma boa tarde pra vocês. Eu vou ensinar uma coisinha pra vocês que eu aprendi, porque eu gastava muito aquelas areias granuladas pra gato, né? Fazer as necessidades. E é muito caro. Então, eu aprendi isso daqui, ó. Foi uma dica muito boa e eu gostei. Vou passar pra vocês que tem os gatinhos, essas patinhas lindas, maravilhosas. Essa daqui, ó, é a caixinha do meu gatinho, né? Que é o banheiro do meu gato. Aqui ela tá limpinha, lavadinha. Eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Olha o que eu ponho pra ele fazer as necessidades dele. Ele gostou e é ótimo. Gente, tira todo o cheiro do xixi, aquele odor do xixi e o cocô também, porque fede, né? Não sei qual que fede mais. Se é o cocô ou o xixi do gato. Mas ele tira todo esse odor. Olha o que que eu vou pôr. Olha. Vocês estão vendo, meu povo? Vocês sabem o que que é isso aqui? Não é aquela... A areia granulada, não, meu povo. Isso daqui é pó de serra, meu povo. Sabe quando você vai lá... Eu não sei como é que chama. Quando corta as madeiras, não fica aquele pozinho da madeira? Aí eu pego esses fininhos aqui, ó. Chega até aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo, ó. Pedacinho. E o povo, isso aqui eu ponho pro meu gato aqui, ele faz o xixi, ele faz o cocô e não fica cheiro, não fica odor. Vocês podem fazer aí na casa de vocês. Vocês vão economizar dinheiro, porque isso aqui é de graça. Vocês vão lá onde que corta a madeira e pede o pozinho. Eu aqui eu pego de graça. E vocês vão ver como vocês vão economizar. É uma dica boa pra quem tem os gatinhos, né? Que a gente ama demais e não quer que fique aquele odor pela casa, não é mesmo? Um abraço pra vocês. Deixe o seu like. Compartilhe os amigos, os parentes, tá bom? E se inscreva no meu canal. Que todo dia eu ponho três ou quatro vídeos diferentes. Minhas viagens. Mas eu coloco muitas dicas, tá bom? Um abraço. Fui com o meu cachorrinho lindo, que eu também tenho aqui, ó.